Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo da série, famosos que você não lembrava que já tinham falecido. Chegando a parte 31, e esse é um dos meus vídeos preferidos, porque nós podemos variar, colocar artistas das mais variadas áreas, para que a gente possa relembrar. Eu vou começar com esse mestre do cinema nacional, que foi José Mujica Marins. Mais popularmente conhecido pelo seu mais famoso personagem Zé do Caixão. Nascido em São Paulo em 13 de março de 1936, e faleceu em São Paulo em 19 de fevereiro de 2020. Ele foi cineasta, ator, apresentador, roteirista do cinema e da televisão brasileira. Considerado o pai do terror nacional, tendo sua obra com grande importância para o gênero, e influenciando várias gerações. Seu icônico personagem Zé do Caixão, interpretado pelo próprio Mujica, está presente em diversos de seus filmes, e é responsável por tê-lo tornado mundialmente conhecido. Filmes clássicos, como A Meia Noite Levarei Sua Alma, Esta Noite Encarnarei No Teu Cadáver, O Estranho Mundo de Zé do Caixão, entre outros, marcaram uma história do cinema brasileiro e de José Mujica Marins. Ele faleceu em São Paulo, no dia 19 de fevereiro de 2020, aos 83 anos de idade, vítima de uma broncopneumonia. Seu falecimento foi confirmado pela filha, a atriz Liz Marins, que eu quero mandar um abraço, e ele estava internado desde o dia 25 de janeiro, tratando de problemas pulmonares. E ele foi sepultado no cemitério São Paulo, em Pinheiros. Inclusive, nós já fizemos aqui a homenagem para ele, mostrando seu túmulo. Inclusive, ele estava até bem pouco tempo sem identificação, apenas algum fã colocou o nome de Giz. E dois fãs, o Mário do Paraná e Cirilo, fizeram uma placa e colocaram homenagem de seus amigos, fãs e admiradores, Mário do Paraná e Cirilo, ao Zé do Caixão. Vamos agora lembrar de um dos mais carismáticos jornalistas de todos os tempos, que foi Paulo Francis, com a sua voz diferente e seu talento e inteligência, levaram a trabalhar em grandes jornais. Franz Paul Training, da Mata Haybourne, nascido em 12 de setembro de 1930, no Rio de Janeiro, faleceu em Nova Iorque, em 4 de fevereiro de 1997. Foi jornalista, crítico de teatro, diretor, escritor brasileiro. Trabalhou em vários jornais, entre eles o Diário Carioca, Última Hora, Tribuna da Imprensa, o Pasquim, a Opinião, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. Ele era um gênio, realmente. Foi um dos comentaristas da Globo, o maior sucesso da sua época. Lucas Mendes, que dividia a bancada com ele, na TV, foi um dos primeiros a chegar a seu apartamento e encontrá-lo sem vida. Francis acabou falecendo de um ataque cardíaco, diagnosticado em seus primeiros sintomas com a simples bursite. Ele era casado com a grande escritora Sônia Nulasko, com quem viveu por mais de 20 anos. Seu corpo foi embalsamado e transladado de Nova Iorque para o Rio de Janeiro e sepultado no jazico familiar, no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Também aí uma dica boa para o nosso parceiro Bruno Madeira, que essa lista eu quero agradecer muitos desses nomes que ele mandou para nós, para que nós relembrássemos. Vamos falar desse grande ator que foi o Carlos Augusto Strassen. Marcou a história da TV. Nascido em São Caetano do Sul, em São Paulo, em 4 de agosto de 1946. E faleceu em Petrópolis, região metropolitana do Rio, em 19 de fevereiro de 1993. Ator, cantor, produtor teatral e diretor do teatro brasileiro. Vamos aqui citar aqui alguns dos seus trabalhos. Ele começou em 1970, em As Pupilas do Senhor Reitor. A viagem, ah, foi um estouro na sua vida. Éramos seis, o profeta, outro onde ele protagonizou o direito de nascer. Só alguns, hein? Moinhos de Vento, Champanho, Mandala, O Que Rei Sou Eu também. Um dos seus últimos trabalhos que marcaram também, olhando ele fazer o Crespi, era muito bom. O Cometa. E seu último trabalho foi O Sorriso do Lagarto. Participou também de alguns filmes. Ele faleceu às 3 horas e 15 minutos do dia 19 de fevereiro, em sua residência, vítima de complicações respiratórias em decorrência da AIDS. No ano de 1993. Ele tinha apenas 46 anos de idade. Estava no auge da sua carreira. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. O interessante é que, até hoje, ninguém fez o túmulo dele. Nunca foi encontrado o túmulo do nosso querido Carlos Augusto Strasser. Vamos relembrar agora desse ator também, que é uma verdadeira lenda do cinema nacional. Eu falo assim, dando essa referência a ele, porque ele é o ator brasileiro que mais participações fez no cinema brasileiro. Incrível. O Vai Trabalhar Vagabundo, o filme de Hugo Carvana, é fantástico. Mataram o Corrê, ao lado de Oscarito. Trabalhou com o Mazaropi, Trapalhões. Um ator excepcional. O Wilson Chaves, mas foi como o Wilson Gray, que ficou conhecido. Não só no Brasil, mas também fora dele. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1923, e faleceu no Rio, em 3 de outubro de 1993. Ele atuou tanto no cinema, no teatro, como na TV. E foi ele quem fez mais filmes no Brasil, participando de 250 longas metragens. Um recorde. Na TV, ele começou em 1973, em Chico City, fazendo Linguiça, As Ambus de Companhia, City do Picapau Amarelo, ele fez o Jeca Tatu, Os Trapalhões, Chico Total, Chico Liza o Show, Caso Verdade. Mais uma vez, o City do Picapau Amarelo, Guerra dos Sexos, Cambalacho, Armação Ilimitada, Aeio Urca. E seu último trabalho na TV foi em 1991, em Estados Unidos, de Chico City. Um grande ator, um excepcional ator, sem dúvida nenhuma. Trabalhou no Carnaval da Atlântida, Lorde de Mazaropi, Nem Sansão, Nem Dalila. O filme também com a Roberta Closio, no Rio Vale Tudo. Ah, são muitos filmes pra citar aqui. Wilson Gray sofreu uma isquemia cardíaca, em 1989, e ainda dois AVCs, em 1990. Faleceu no dia 3 de outubro de 1993, aos 69 anos de idade, infelizmente afastado dos trabalhos. Ele sofreu um infarto no Rio de Janeiro e veio a falecer. Ele tinha 69 anos de idade. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. O inesquecível Wilson Gray. Outro ator também fantástico, que participou de dezenas e dezenas de filmes dos Trapalhões, foi o Eduardo Conde. Nascido em Recife, na capital do estado de Pernambuco, em 9 de abril de 1946, e faleceu em Petrópolis, região metropolitana do Rio, em 16 de janeiro de 2003. Foi ator, cantor e modelo. Ele, na década de 60, se destacou porque ele protagonizou a montagem brasileira de Jesus Cristo e Superstar, no papel de Jesus Cristo, e foi premiado no Festival de Cinema de Brasília. Ele trabalhou no Incrível Monstro Trapalhão, Saltimbancos Trapalhões, trabalhou também em filmes internacionais, como também o Wilson Gray, né? Trabalhou em novelas como Sinal de Alerta, Pumas e Paiteias, O Beijo do Vampiro, a minissérie Quinto dos Infernos. Eduardo Conde faleceu vitimado por um câncer do pulmão, e foi sepultado no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Suacap, no Rio de Janeiro. Inclusive, mais um pedido aí para o Bruno Madeira. Ele estava internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, em Petrópolis. Ele tinha 56 anos de idade. Grande ator. Vamos falar agora do grande comentarista esportivo, jornalista esportivo, que foi Roberto Avalone. Exclama, tem sucesso por isso. Roberto Francisco Avalone, nascido em São Paulo, em 22 de fevereiro de 1945, e faleceu em São Paulo em 25 de fevereiro de 2019. Jornalista esportivo, radialista, apresentador da TV brasileira. Ele começou a carreira no jornal Mundo Esportivo, em 1966. Trabalhou no Última Hora, Jornal da Tarde, onde ficou por 23 anos. Ele foi diretor de esportes na TV Gazeta de São Paulo, Rede TV, ele fez o Bola na Rede, fez um grande sucesso. Esporte total e esporte interativo, além de participar do Jornal da Band, trabalhou em rádios como Eldorado, Jovem Pan, Globo, Bandeirantes, Capital Record, Band News, entre outras. Roberto Avalone faleceu em decorrência de um infarto agudo do meu cárdio, que chegou a ser socorrido por sua esposa, Valéria Simeão, e foi levado ao Hospital Santa Catarina, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. O jornalista tinha 74 anos de idade. Vamos agora falar dessa dupla de humoristas, que muitos com certeza não devem lembrar, mas fizeram um grande sucesso. Impossível falar de um sem falar do outro, por isso que eu coloquei os dois juntos. Jararaca e Ratinho faziam uma dupla impecável no humor. Jararaca, José Luiz Rodrigues Calazans, além de humorista, foi cantor e compositor e instrumentista, nascido em Maceió, Lagoas, em 29 de setembro de 1896, e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de outubro de 1977. Juntamente com seu parceiro, Ratinho, foi uma dupla sertaneja de compositores e humoristas de grande sucesso, realmente. Foram incentivados por Pixinguinha, onde se tornou parceiro. Trabalharam em grandes sucessos na TV também, como Balança Mas Não Cai. E após a morte de Ratinho, em 1972, que nós vamos homenagear, na sequência ele continuou trabalhando. E seu último trabalho foi em Chico City, vindo a falecer aos 81 anos de idade, no dia 11 de outubro de 1977. Grande humorista e também cantor. Vamos agora falar do seu parceiro, Ratinho, Severino Rangel de Carvalho, nascido em Itabaiana, na Paraíba, em 13 de abril de 1896, e faleceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 8 de setembro de 1972. Ele foi compositor e humorista, cantor fantástico. E ao lado de Jararaca, fez um grande sucesso. Inclusive, em uma de suas músicas, que é a Mamãe Eu Quero, Mãe Eu Quero Mamã, foi um grande sucesso mundialmente conhecido na voz de Carmen Miranda. Essa música foi em parceria com Vicente Paiva, também já saudoso. Então, ao lado do seu parceiro, fez um grande sucesso no programa Balança Mais Não Cai. Eles gravaram centenas de discos. Fecharam uma obra fantástica. Ratinho faleceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 8 de setembro de 1972. Grandes nomes do humor. Vamos relembrar agora da grande cantora, sambista, que foi Carmen Costa. Carmelita Madriaga, Nascida em Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, em 5 de julho de 1920, e faleceu no Rio de Janeiro em 25 de abril de 2007. Foi cantora e compositora brasileira. Ela mudou para a capital aos 15 anos, onde trabalhava como empregada doméstica de ninguém mais, ninguém menos, do que Francisco Alves, o Rei da Voz. Numa festa que ele fazia, fez a cantar para os convidados. E entre os convidados estava Carmen Miranda, que era considerada a maior cantora da época, e a incentivou a iniciar a carreira. Foi caloura do programa do Ari Barroso, se saindo vencedora. E passou a cantar profissionalmente e fazer dupla com o cantor Henricão, grande nome também do samba. Entre suas músicas, está chegando a hora, Grande Marchinha de Carnaval, Eu Sou a Outra, até hoje muito conhecida entre os sambistas, tem Nego Bebaí, entre outros. Fez parcerias também com a tal Ufo Alves, Luiz Gonzaga, Elimar Santos convidava ela sempre para fazer alguns shows, Inclusive na sua turnê principal. A Agnaldo Timóteo também era muito amigo dela. Ela faleceu no Hospital Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, aos 86 anos de idade. Depois de alguns dias internada, teve insuficiência renal e parada cardíaca. Às 6 horas da manhã do dia 25 de abril de 2007. Uma grande cantora. Ela foi cremada no cemitério do Caju. 86 anos, nossa querida Carmen Costa. Vamos agora falar desse grande ator e também um diretor excepcional, que foi Marcos Paulo. Marcos Paulo Simões, nasceu em São Paulo em 1º de março de 1951, e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de novembro de 2012. Foi ator e diretor de TV e do cinema brasileiro. Entre seus trabalhos, ele começou como ator em 1967, em Morro dos Ventos Uivantes. Vamos citar aqui alguns só dos seus trabalhos. Gabriela, Ciranda Cirandinha, Eu Prometo, Transas de Caretas, Roque Santeiro, onde ele fez uma participação especial. Primo Basílio, Salvador da Pátria, Tieta, onde ele fez o Artuzinho, o Mirko Stefano, com grande sucesso. 4x4, Salsa e Berengue, Páginas da Vida, e seu último trabalho foi em 2008, em Desejo Proibido. Como diretor, ele trabalhou em grandes produções. A sua primeira já foi um grande sucesso em 1978, em Dança e Dez. seus trabalhos como diretor. Roque Santeiro, Meu Bem Querer, A Indomada, Beijo do Vampiro, Malhação, Os Caras de Pau, era o seu núcleo, né? O Show da Virada também, quem dirigia, era o seu núcleo. Era um importante diretor da TV. Marcos, decidiu sair de cena no filme Faroeste Caboclo, onde ele atuava. E foi diagnosticado com câncer no esôfago, em maio de 2011. Vindo a falecer em sua casa, no Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro de 2012, de embolia pulmonar causada pelo câncer no esôfago. Ele tinha 61 anos de idade. Esse grande ator, Marcos Paulo, ele foi cremado no Memorial do Carmo. Vamos agora falar do queridíssimo cantor, Vando. Esse fez muito sucesso. Vanderlei Alves dos Reis, nascido em Bom Jardim de Minas, no estado de Minas Gerais, em 2 de outubro de 1945. Faleceu em Nova Lima, no interior de Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, em 8 de fevereiro de 2012. Foi cantor, violonista, compositor brasileiro. Ele ficou conhecido lá, pela sua coleção de calcinhas, que era famosa. Músicas como Fogo e Paixão, que era um sucesso tremendo. Mordida na maçã, Eu Aço que Estou Perdendo Você, Gosto de Maçã, Moça, Deus Te Proteja de Mim, Aquele Amor que Faz Gostoso Me Deixou, Chora Coração, entre tantas músicas, marcaram a sua carreira. Suas músicas foram temas de novelas, da Rede Globo. Em 27 de janeiro de 2012, Wando foi internado na UTI, do Biocó Instituto, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, com graves problemas cardíacos. E ele foi submetido a angioplastia de emergência, e passou a respirar por aparelhos. Sua morte se deu por uma parada cardiorrespiratória. Foi anunciada às 8 horas da manhã do dia 8 de fevereiro de 2012, no Biocó Instituto. Seu corpo foi sepultado no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O cantor tinha apenas 66 anos de idade. Causou uma grande comoção. Vamos falar do ator Pedro Paulo Rangel, que nos deixou no ano de 2022. Um ator cômico maravilhoso. Nascido no Rio de Janeiro em 29 de junho de 1948, e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de dezembro de 2022. Ator, diretor, tradutor, letrista brasileiro. Vamos aqui. Alguns dos seus trabalhos? Na TV ele começou em 1970, em Superplá. Trabalhou em Gabriela, Saramandaia, Vivo Gordo, onde fez vários personagens, Vale Tudo, Primo Basílio, TV Pirata, ah, muito bom. Que saudade. Pedra Sob Pedra, Engraçadinha, O Fim do Mundo, Torre de Babel, olha, não tem como dizer todos. O Cravo e a Rosa, De Ficar Listo, Marcou, né? O Quinto dos Infernos, Grande Família, Adiarista, Belíssima, Amazônia de Galvez, a Chico Mendes, As Brasileiras. E seu último trabalho foi em 2022, em Independências. No cinema, também fez Caramuru, fez o Coronel Lobisomem, seu Juquinha, era fantástico, Chico Xavier, quando ele fez o Padre, né? Entre tantos outros, várias peças teatrais de sucesso, um premiadíssimo ator. Ele faleceu no CTI da Casa de Saúde, São José, no Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 2022. Ele lutava contra o enfisema pulmonar, tinha 74 anos de idade. Foi velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e seu corpo foi cremado no Cemitério da Penitência, também no Rio de Janeiro. Vamos agora falar de um dos maiores locutores esportivos da história do Brasil, que foi Fernando Vanucci. Fernando Antônio Vanucci Brás, nascido em Uberaba, no estado de Minas Gerais, em 5 de março de 1951, e faleceu em Barueri, no interior do estado de São Paulo, em 24 de novembro de 2020. Foi radialista, apresentador da TV, jornalista especializada em cobertura de esportes. Fantástico, realmente. Vou dizer apenas alguns seus trabalhos. Ele trabalhou ao lado de Luciano Duvall, Galvão Bueno, Léo Batista, na Rede Globo. Ele comandou o Rede TV Esporte, depois que saiu da Globo. Trabalhou ainda na Rede Brasil de TV, entre tantos outros trabalhos. No dia, ele passou por bastante dificuldade, depois que saiu da mídia, e também pela saúde. Em novembro de 2006, Vanucci foi internado, após ter sido descobertos vários problemas no coração. Subeteu-se a um cateterismo, e logo após uma angioplastia, se recuperou. Em abril de 2019, sofreu um infarto, que exigiu a colocação de um marca-passo. Em 24 de novembro de 2020, em Barueri, em São Paulo, ele sofreu um novo infarto, tendo sido socorrido pela empregada, e levado ao pronto-socorro central, de Barueri. Mas não existiu. Vinda faleceu aos 69 anos de idade. E ele foi trasladado para o Rio de Janeiro, para ser sepultado no cemitério, Parque Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. O grande locutor esportivo, comentarista, Fernando Vanucci. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar também de outro ator, e diretor lendário, que foi o Paulo José. Paulo José Gomes de Souza, nacido em Lavras do Sul, em 20 de março de 1937, e faleceu no Rio de Janeiro, em 11 de agosto de 2021. Foi ator, roteirista e diretor brasileiro. Ele trabalhou em grandes produções. Vamos começar aqui, como ele, como ator. Ele começou em 1969, em Véu de Noivo, fez Assim na Terra como no Céu. O Shazam, Xerife e Companhia, foi um clássico, onde ele protagonizou o Shazam, ao lado do Flávio Migliac, Super Manuela, Gabrielo, Casarão, O Tempo e o Vento, onde ele atuou e dirigiu, Roda de Fogo, Tieta, onde ele fez o Gladstone, fantástico, várias participações, e você decide, Graçadinha, Explode Coração, Celebridade, JK, Capitu, As Brasileiras, e seu último trabalho foi em 2014, em Família, 2014. No cinema também fez grandes participações, ele atuou e dirigiu grandes clássicos na TV, casado com a atriz Dines Fati, com que teve as filhas Belkut, que eu quero mandar um abraço, a Ana Kut, também grandes atrizes, Clara Kut, com a Bé Caruso, teve o filho Paulo Caruso, que também é um grande ator, com o José Polessa também viveu, viveu com Carla Caburatti, Paulo José foi diagnosticado com a doença de Parkinson, em 1992, vindo a falecer, no dia 11 de agosto de 2021, no Rio de Janeiro, aos 84 anos de idade, devido a pneumonia, um grande ator, sem dúvida nenhuma. O José foi cremado, no cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio. E para você que assistiu, o nosso vídeo especial, de parte 30, dos famosos, os mais comentados, obrigado a todos vocês, pelo carinho, vou mandar um abraço para vocês, que acompanham realmente o nosso trabalho, que sempre estão comentando, sempre presente, o João Jean Felipe Tuber, a Deise Maria Ribeiro, obrigado, Elie Ferreira, o Marcelo de Guarujá, litoral sul de São Paulo, o Raimundo Marques, o Jefferson de Guarulhos, São Paulo, o Álvaro Freire, lá de Salvador da Bahia, Ademir Pereira, obrigado, a Estação das Flores, abraço também para sua mãe, Itamar Rafael, o Antônio Silva, lá de Félix Lândia, Selma Lopes, um beijo no coração, o Astor Oliveira, de Osasco, Bruno Madeira, nosso parceiro, que nos ajudou nessa pesquisa, o Maurício Alves Pereira, o Edney Davi, Meire Lazier, não perde o seu vídeo, o Jorge Tatsuda também não, Tubarão Branco, obrigado, o Alexandre Lopes, obrigado a vocês, que acompanham o nosso trabalho, que incentivam, a gente continuar sempre fazendo, o Antônio de Matos, a Lúcia Leide Cândido, obrigado de coração, pelo carinho de vocês, um abraço, e até o próximo vídeo, do canal Vídeos Alves, o seu canal de homenagens, até lá.